Olá, pessoal! Eu sou a professora Viviane, aqui do Projeto Mundo Novo Paraíso, do Núcleo Eldorado. Hoje vamos tratar um pouquinho da história da corda dupla. Vamos lá? Essa brincadeira começou na Holanda. Os holandeses gostavam de brincar de cordas usando duas cordas, fazendo uma variação na brincadeira com cordas. Quando eles estavam colonizando os Estados Unidos por volta do século XVII, eles levaram essa brincadeira junto com eles e facilmente se tornou popular na região. As pessoas da cidade gostavam porque não precisavam de muito material. Com duas cordas, elas podiam brincar. As crianças da época usavam até mesmo varal velho para brincar na rua em frente às suas casas. Em 1972, David Walker observou a brincadeira e achou interessante. Em 1973, ele fundou a primeira entidade de Double Dutch, que significa corda dupla. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!